Oi, pessoal! Eu sou o Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, de biteria que apoia aqui o canal, parceiraça nossa, link da Comic Boom na descrição do vídeo. Mas vamos ao assunto em questão. O seguinte, o papo de hoje é sobre um quadrinho que eu gosto muito e que, inclusive, recentemente eu chamei aqui no canal de meu queridinho, de uma série Bonelli que é minha queridinha, que é Dampir, que é uma série, já mencionei aqui agora, que é publicada originalmente na Itália pela editora Bonelli, pela Sérgio Bonelli Editore, e que no Brasil sai pela editora 85. São 10 volumes já lançados no Brasil, esse aqui é o décimo, e são equivalentes a 40 números italianos, porque cada edição brasileira tem 4 volumes italianos. No momento da gravação desse vídeo, está rolando a pré-venda no Catarse do décimo primeiro volume de Dampir. Inclusive, vou deixar o link na descrição, caso alguém tenha interesse. Mas vamos falar dessa décima edição aqui, dessa aqui a mais longeva série da editora 85. Já são 11 volumes, 44 edições italianas, daqui a pouco no décimo segundo volume de 48, publicando o equivalente a 4 anos de Dampir. Bastante coisa, muito legal. O editora 85 apostou numa série bastante longeva. Dampir ainda é publicado na Itália. Mas vamos lá, vamos falar disso aqui. O seguinte, Dampir é uma série da Bonelli que tem uma pegada cronológica maior do que nós vemos na maioria das séries dessa editora italiana. Mesmo que as histórias de Dampir sejam fechadas, nessa edição, por exemplo, praticamente todas as histórias são fechadas, há uma trama maior de fundo, há uma trama maior transcorrendo. E essa trama envolve o combate aos mestres da noite. O que são esses mestres da noite? São os vampiros. São a raça dos vampiros que está aí nos bastidores da humanidade, causando muitos males. Então, há uma trama que envolve a caça, esses mestres da noite, por um Dampir. O Dampir é uma mescla, um híbrido entre humano e vampiro. Entre um humano é quando um vampiro engravida uma humana e aí nasce o Dampir. E o Dampir tem o sangue venenoso para os vampiros, ou seja, ele é um predador dos predadores. Só que nessa edição aqui, a maior parte das histórias não envolve essa caça aos mestres da noite. Só uma, a última, que vai envolver. Ela envolve outras ameaças sobrenaturais. Vamos passar rapidamente história por história. A primeira delas é o Rio do Terror. Tem roteiro do Mauro Bozzelli e desenhos do Marco Torricelli. Torricelli. O seguinte, essa é uma história que se passa nos Estados Unidos, perto de Salém. E é uma história que mistura um montão de coisas. Mistura caças bruxas, mistura um local amaldiçoado, a queda de um meteoro. E, principalmente, uma família isolacionista que tem algo de obscuro. Lembra aquelas histórias, sabe? Aquelas famílias canibais que vivem em locais isolados. Lembra isso, embora não seja esse diretamente o tema. Bom, o que nós temos aqui? Um grupo de amigos que vai fazer um passeio, uma aventura de camoa, de caiaque. E vai viver essa aventura porque a região onde eles querem viver essa aventura vai ser inundada. E, bom, só que no trajeto desse grupo, eles vão encontrar pessoas dessa família isolada. E eles vão ter a vida ameaçada por essas pessoas. E vão ser salvos pelo Dampir. A partir dessa situação, nós vamos ter uma jornada de sobrevivência e um final com referência a Lovecraft. Essa é a primeira história. A segunda história é A Dama do Casarão Branco. Tem roteiro também do Mauro Bozelli e desenhos do Alessandro Badi. Ou Bagi, são dois Gs. Não sei como é que é isso em italiano, né? É uma trama na qual nós vemos pessoas da cidade indo para um casarão do campo, né? Passar as férias e sendo assombradas por fantasmas do local. De maneira mais direta, né? Nós temos uma família com duas mulheres e uma criança e dois amigos são convidados para passar um tempo nessa casa. E, bom, é essa casa de veraneio onde as coisas começam a ficar estranhas. A menina, a criança, começa a ter comportamentos que não condizem com a idade dela, por exemplo. E há um retrato na parede de uma tia cuja presença começa a impregnar a todos, assim. O Bozelli vai lançar aqui a mão de alguns clichês, né? De alguns clichês, essas histórias de fantasma. E vai construir uma atmosfera tensa. Essa atmosfera, para mim, é o principal ponto positivo da história. Vamos para a última noite, a única história desse volume que não é escrita pelo Mauro Bozelli. Deixa eu pegar aqui a edição. Ela é escrita por um cara chamado Diego Cageli e desenhada pelo Fábio Bartolini. Deixa eu mostrar para vocês aqui os desenhos, para vocês verem como é a situação. Os desenhos do Fábio Bartolini, né? Essa história, ela vai se passar na Turquia, né? Ela vai se passar, nesse ambiente da Turquia, vai se passar ali em Istambul. E o que nós teremos nessa história, assim? É um momento de tensão das máfias do local. É isso que nós temos. Essa tensão entre as máfias do local. E há suspeita de que um dos chefes dessas máfias seja um vampiro. E por isso o vampiro vai investigar. E a trama, ela vai gerar em torno de um casal. E eu estava mostrando desenhos errados para vocês, minha gente. Os desenhos não são do Bartolini. Estava mostrando os desenhos da história anterior. Os desenhos do Bartolini são esses. A trama vai gerar em torno desse casal aqui, que é um assassino extremamente competente e uma fantasma. Que aparece para anunciar a morte daqueles que esse assassino vai matar. E ela anuncia sempre, tipo, um dia antes da morte acontecer. É uma história bacana, mas que tem um final previsível. A última história, Vatek. Ela se passa em Angola. E, cara, ela é a única que tem um mestre da noite como grande antagonista. Esse mestre da noite é um senhor da guerra, que lucra com a guerra, com as guerras no continente africano. A história, ela tem como pano de fundo, e isso o Zampir faz muito bem, usar o contexto histórico, né? Ela tem como pano de fundo a guerra civil angolana. E ela fala sobre alguns dos últimos momentos dessa guerra. Guerra que havia pessoas que queriam que ela não acabasse. Perdão, eu gaguejei aqui agora, né? Pessoas que tinham interesses que essa guerra não acabasse. E esse alguém aqui, no caso, é um mestre da noite. Mas é claro que isso serve como metáfora para os senhores da guerra do mundo real. A guerra acaba servindo muitas vezes a interesses outros que não daqueles que estão lutando. É isso que essa história traz, sabe? Inclusive, aqui nós temos personagens que já apareceram na cronologia do Dampir. Como, por exemplo, o Médico Altino. Que é uma versão dentro da história dos Médicos Sem Fronteiras. Eu já disse aqui que o Dampir é uma série muito geográfica. Escutem o que eu falei aqui. Uma história se passa na Turquia, uma história se passa na Angola, uma história se passa nos Estados Unidos. Outra história se passa na Finlândia. E essa ambientação, ela normalmente é utilizada para construir as histórias. Bom, enfim, outra edição muito bacana desse quadrinho, que é dos meus queridinhos Sim, né? Só para encerrar, lembrando... Passou um carro aqui agora, fiz uma barilhada danada. Mas para encerrar, lembrando que está rolando o catarse da Editora 85. Dá para adquirir o 11º volume lá. E também dá para fazer apoio que você pega os volumes anteriores. E também dá para pegar os volumes anteriores na Amazon. Vou deixar o link aqui para vocês, tá certo? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Esse mês estamos falando bastante de Bonelli aqui no canal, né? E vamos seguir nesse catarse da Editora 85. Ele é sobre Morgan Lost, já fiz um vídeo. Agora é sobre Dampir, vídeo dessa vez. E também tem o Diabólico, que não é Bonelli, mas vai ganhar um vídeo também. Bora dar uma moral à Editora 85, que ela faz um trabalho muito, muito legal. Enfim, minha gente, espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Lembra do link da Amazon que tem na descrição. Qualquer compra que você fizer, utilizando os links do canal, isso ajuda demais o canal a se manter a melhorar. Enfim, minha gente, é isso. Paro por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.